A noite de um jeito, de dia de outro Ó bicho, que eu aprendi agora, olha esse bichinho aqui ó, vai aqui ó Não é mágica não, então eu botei esse bichinho aqui assim ó, e ele vai andando, você vai olhar só para ele, bota a mão assim Assim, espera aí, olha, você pega assim na sua mão e bota aqui, pronto, tá vendo aqui, se concentre nele, tá olhando, agora eu vou tirar o celular ó, agora bota as suas duas mãos assim, olha, assim bota Eu disse que você me pagava, eu disse que você me pagava, eu disse que você me pagava, vamos lá abrir Vou ensinar como tirou a bolsa Como é que o povo tem coragem de fazer isso hein, meu Deus, tem um gato aqui abandonado Mô, 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 mô Mô, você não tava com frio? Tava Isso aqui Olha, eu botei uma meia óculos, eu tô tão quentinha Periguete não sente frio nas pernas, né Mas eu tô agassada Vem aqui ó, esse lado, ó Deixa ele começar com a carinha de dó Cadê a carinha de dó, filho? Cadê a carinha de dó? Cadê a carinha de dó? Quando o buquê resolve voltar para a noiva Eu levei chifre dela, mas vou pegar de novo, pra esse atual descobriu que é o ano dos tornos Amor, tua mãe parou aqui na estrada e quer uma carona, é pra dar? Vou levar não, amor, ela Eu tava brincando, sogra Eu levo a senhora Amor, o bebê tá indo embora Tá no meu colo, retardado, eu esqueci Eu correndo atrás de... Dê uma nota a ela, uma nota 9,5 Oxe, não foi chão, não é ideia, por quê? Não, ninguém é perfeito E lá vem Onde você comprou essa tomada, Bem? É lá no centro Quanto que tá uma tomada no centro? Não vai fazer nada sério com você, né? O desafio é jogar a pedra com a mão esquerda sem parecer gay O desafio é jogar a pedra com a mão esquerda sem parecer gay O que é mais? O que é mais? O que é isso? Tá passando pomada aqui no Brasileiro, porque o Perlongo mordeu ela? Não, foi a cara mesmo. Que pediu de chupar para ela. Eu sou o Seu João, tu é minha marinhazinha, pai no quadro de um peixe, vem filha na mulinha. Eu sou o Seu João, tu é minha marinhazinha, pai no quadro de um peixe, vem filha na mulinha. Olha, tu não sabe nada, Eduardo, de sério, com a empada dessa é 15 e conto, macho. Tá de idade não, João. 15 e conto, mano. Eu peguei essa aqui, eu acho que eu vou devolver lá, macho. E agora que eu já comi, fala que vai uma moto dentro, eu vou levar essa porra. Tu já mordeu, 5 e conto, porra. Fala que tá feio, hein, sei lá. Diz que tem um bicho dentro, um cabelo. Cai todo, hein. Eu vou levar essa porra. Seu bichinho, eu sei que isso é real. Só um louco. É, me tira, mano. É, juro você, macho. Eu me lasquei todinho agora. Lá vai, tchau, meu amor. Bora, gente, saliga esse barco pra esse demônio ir embora. Tchau, eu te amo. Vamos embora, satanás. Tchau, meu amor, tchau. Eu tô vendo que a flor não cresce, não fica, não cria vida. Quando eu descubro que eu plantei isso aqui, ó, vocês vêm. Se eu contar, ninguém acredita. Vocês acreditam que eu comprei a muda e a muda é de plástico. E eu plantei e fiquei aguando. Como é o nome do ar que a gente respira? Eu vejo. Essa música aqui é boa. Calma, deixa eu respirar um pouco. É um bem, ó, atrás do outro. Eu vou passar, senhor. Tá? satu... É um bem, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri